É só fazer a famosa continha. Multiplique o preço do litro da gasolina por 0,70. Se o valor do litro de etanol for menor do que o resultado encontrado, então pode continuar abastecendo com álcool. Nas ruas, muita gente nem precisa fazer as contas para preferir abastecer o carro com etanol. Para mim é mais viável o etanol. Enquanto eu abasteço um tanque de gasolina, eu consigo abastecer dois tanques de álcool. Abastecer com o etanol ainda é mais vantajoso apenas aqui em Goiás e no estado do Mato Grosso. O Sindiposto explicou que ainda estamos na entre safra. Período do ano em que a oferta do álcool no mercado cai e os preços sobem. Mas por aqui isso não aconteceu devido a decisões na justiça que seguraram os preços. A margem de lucro dos postos está tabelada hoje em 10,2% congelada. Então os postos estão impedidos de praticar o livre mercado. Segundo o sindicato, bom para o consumidor, mas crítico para os donos de postos. Os postos hoje estão passando um momento mais difícil da história, no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, onde existe a vigência da liminar, que não deixa de refletir no restante do estado. Então está caminhando para uma quebradeira do setor. E apesar das vantagens do etanol no bolso, tem quem continua preferindo a gasolina quando o assunto é rendimento e qualidade. No fim das contas o carro não roda como eles falam, de acordo com aquela conta não. Acho que na gasolina acaba valendo mais a pena dentro desse cenário horroroso aí. Sempre que eu coloco etanol, passa uns dois ou três meses, tem que me dar limpeza nos bigos do carro. Prejuízo? Prejuízo, com certeza. Então a conta do senhor é diferente? É diferente, é o que é mais viável.